Saiu o trio de arbitragem que apitará o jogo entre Brasil e Sérvia, pela última rodada da fase de grupos, na quarta-feira, às 15h, Brasília. O árbitro que comandará os jogos será o iraniano Alireza Fadoni, o mesmo que apitou a final masculina nos Jogos do Rio, na conquista do inédito ouro olímpico para Brasil. Ele será auxiliado pelos compatriotas Reza Sokandam e Muama Souri. Alireza Fadoni aplicando o cartão amarelo no alemão Mulher na partida contra o México, Foto, Jai Barat, Ama, Gente e Magis, o trio apitou a partida da primeira rodada entre Alemanha e México. Os mexicanos venceram por 1 a 0, em confrontos sem polêmicas com a arbitragem. Além disso, o juiz iraniano esteve nos Jogos Olímpicos do Rio, inclusive com participação na final entre Brasil e Alemanha, e na decisão do Mundial de Clubes de 2015, entre Barcelona e River Plate, ambos também sem polêmicas. Ele apitou o México x Alemanha, um jogo muito tenso, e foi muito bem. Ele tem 40 anos, apitou também a Copa das Confederações na Rússia e foi muito bem. Esteve na Olimpíada, na Copa de 2014 e como reserva, Mundial de Clubes. É considerado um dos melhores árbitros da Ásia. No Irã, é o número 1 há muitos anos. Agora, o forte dele foi esse jogo de México e Alemanha, que ele apitou muito bem e o habilitou para estar nesse Brasil x Sérvia, comentou Arnaldo Cesar Coelho. O Brasil, líder do grupo e com 4 pontos, precisa ao menos empatar para se classificar. Perder o jogo. Só não será eliminado da Copa do Mundo se a Suíça perder para Costa Rica pelo mesmo número ou mais de gols de diferença. Veja as informações da seleção brasileira para a partida contra a Sérvia, local, estádio do Spartak, em Moscou data e horário, quarta-feira, às 15 horas, de Brasília a escalação, Alisson, Wagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Enemar, Gabriel Jesus. Técnico, Tita Pendurados, Casemiro, Coutinho e Neymar Desfalques, Danilo, lesão no quadril, e Douglas Costa, lesão muscular na coxa direita à vitragem, Alireza Fagoni, auxiliado por Reza Sokandão e Moomey Mansouri, todos do Irã Transmissão, TV Globo, narração de Galvão Bueno, comentários de Casagrande, Ronaldo E. Arnaldo César Coelho, reportagens de Tino Marcos, Mauro Naves e Marcelo Correge, Sport, narração de Milton Leite, comentários de Muricy Ramalho, Maurício Noriega e Petkovic, reportagens de Eric Faria e Marcelo Correge, e Globoesport.com Tempo Real, Globoesport.com, a partir de 13 horas. Tchau, tchau.